Cinema 2008, uma seleção de filmes inéditos como você nunca viu. Tem uma incrível aventura com o Quarteto Fantástico. Tom Hanks em O Código da Vinte. Robert DeLito, Ben Stiller, Barber Streisand e Dustin Hoffman. Entrando numa fria maior ainda. A Lenda do Tesouro Perdido com Nicolas Cage. Nicole Kidman é a feiticeira. Johnny e June com Joaquim Phoenix e Reese Witherspoon. Tem ação, emoção e muita curtição com Jim Carrey e as loucuras de Dick e Jane. A Luta pela Esperança com Russell Crowe e Renée Zellweger. Dennis Quaid, O Voo da Phoenix. Martin Lawrence está a maior comédia em Vovó Zona 2 e A Grande Virada. O Segredo de Brokeback Mountain com Jake Gyllenhaal e Heath Ledger. Rei Arthur com Klein Bowen. O Amigo Oculto com Robert De Niro e Dakota Fanny. Susan Sarandon, Richard Gere, Jennifer Lopez. Dança Comigo. Folo 93, o filme Pequenos Espiões 3D. A Família da Noiva. Starsky e Hutch, Justiça em Dobro. A Garotada vai se divertir com Madagascar, Robôs, Xuxinha e Guto contra os monstros do espaço. Tazã e o encanto irresistível de Procurando Nemo. O Cinema Nacional marca presença com o Coronel e o Lobisomem. Com Diogo Vilela, Celto Melo, Ana Paula Arósio e Pedro Paulo Rangel. Caceta e Planeta, seus problemas acabaram. Marco Nanini e Neila Torraca em Irma Vak, O Retorno. Didi, o Caçador de Tesouros. Lázaro Ramos e Wagner Moura em Opaí, ó. E ainda tem muito mais. Antônio Bandeiras e Catherine Zita Jones em As Lendas dos Ovos. Plano de Voo com Jodie Foster. De Woody Allen, Match Point com Scarlett Johansson. Sin City, A Cidade do Pecado com Bruce Willis e Mickey Rourke. Tem o comovente Ali com Will Smith e Jamie Foxx. Tom Cruise encara a Guerra dos Mundos. Do diretor Walter Salles, Diários de Motocicleta com Gael Garcia Bernal. Brigada 49 com John Travolta. Brad Pitt e Angelina Jolie são os senhor e senhora Smith. E nesta segunda, na estreia da sua Tela Quente 2008, tem um super sucesso campeão de bilheteria. Homem-Aranha 2 com Tobey Maguire e Kirsten Durst. O seu lugar está garantido no cinema 2008. E daí, depois da sua Intelliço ALEGuarda com Adalha 2. E aí, depois do diretor?